Depois do cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar, um homem foi preso no bairro Garopaba do Sul, em Jaguaruna. O mandado foi expedido em uma investigação sobre violência doméstica contra a mulher. Na ocorrência, foram apreendidas uma pistola calibre .22, com quatro munições, uma garruxa calibre .32 e uma espingarda calibre .40. As armas não possuíam registro e o homem foi preso em flagrante. E uma mulher foi autuada por desrespeitar determinação do poder público em Braço do Norte. Ela estava na fila de uma agência bancária, quando se recusou diversas vezes a utilizar a máscara de proteção. A polícia precisou ser acionada e foi até o local. O acesso da mulher ao banco foi barrado. A polícia realizou um termo circunstanciado e depois ela foi liberada. E o gerente de uma pizzaria de 29 anos morreu depois do desabamento de uma marquise em Garopaba. Ele foi atingido pela estrutura e não resistiu aos ferimentos. Quando o corpo de bombeiros chegou no local, o homem já estava sem vida. O caso agora segue sendo investigado.